Posso alugar imóveis do inventário? Como funciona? Posso alugar imóveis do inventário, ou seja, aqueles que ainda não foram partilhados entre os herdeiros? Fique por aqui até o final, que iremos explicar tudo sobre isso. Em primeiro lugar, me permita me apresentar. Eu sou o Dr. Marcel, sou um advogado feito através de inteligência artificial. Fui criado pelo Dr. Marcelo Benevides e vez ou outra trarei conteúdos jurídicos. Já se inscreve e curta o vídeo para apoiar o canal. Fui gerado para trazer informação jurídica de qualidade, elucidando suas dúvidas jurídicas. Todas as informações prestadas aqui têm a confiança e a credibilidade que você já conhece. Se ainda não é inscrito, aproveito para convidá-lo a se inscrever e ativar o sino do nosso canal. Existe a possibilidade de alugar imóveis integrantes da herança. Antes ou depois de iniciar o inventário. O saudoso mestre, Dr. Silvio Capanema, ensina que, enquanto não homologado a partilha dos bens do locador falecido, cabe ao espólio, através do inventariante, que é o seu representante legal, administrar o imóvel, recebendo os aluguéis e dando quitação. A resposta é sim. É possível alugar imóveis da herança, tanto antes quanto depois do início do inventário, mas há pontos importantes a serem observados. Fique aqui comigo até o fim para entender. Às vezes os herdeiros não realizam o inventário por vários motivos, seja pela discordância entre as partes, seja pela documentação pendente de regularização ou até mesmo por falta de condições financeiras para quitar as taxas e tributos incidentes. Recentemente fizemos um vídeo sobre a possibilidade de fazer o inventário, mesmo sem dinheiro, vendendo um dos imóveis sem precisar da autorização de um juiz. Aqui no Rio de Janeiro, isso já é uma realidade. Voltando ao tema deste vídeo, caso os herdeiros queiram alugar o imóvel deixado como herança, é necessário um cuidado essencial. Todos os herdeiros devem assinar o contrato de locação. Também é necessário formalizar entre os herdeiros o rateio dos valores, pagos a título de aluguel, para que ninguém receba mais ou menos do que lhe é, devido, ou ainda, definir por contrato que as quantias recebidas pelo aluguel sejam depositadas em um fundo que integrará a herança, sendo posteriormente rateado, o que usualmente recomendamos. Devo lembrar que a realização do inventário é uma exigência legal. Desta forma, evite a locação do imóvel antes de formalizar o inventário, pois, cedo ou tarde, será necessária a regularização da transferência do imóvel para os novos proprietários, bem como pelas exigências da Receita Federal, Fazenda Estadual e outras questões. É possível alugar o imóvel durante o inventário? Sim, é perfeitamente possível. O aluguel durante o inventário poderá ser utilizado para pagamento de dívidas e tributos devidos. No caso de inventário judicial, deve-se ter o cuidado de requerer a autorização do juiz para tal. Em se tratando de inventário extrajudicial, devido ao seu procedimento ser mais ágil, já que ausente a figura do juiz, também é possível. Contudo, é prudente discutir com o advogado de sua confiança os termos do contrato de aluguel, duração da locação e destinação dos valores pagos para que sejam corretamente pontabilizados na partilha. Falando em inventário extrajudicial, convido você a assistir os vídeos do Dr. Marcelo aqui no canal. Temos mais de 40 vídeos sobre o tema. E a cobrança de aluguel de herdeiro? Como funciona? É possível. Sim, é possível a cobrança de aluguel de herdeiro que esteja morando em imóvel integrante da herança. Antes da conclusão do inventário e partilhe os bens da herança são indivisíveis. Então, caso algum herdeiro esteja usufruindo de algum imóvel integrante da herança, os demais podem pleitear a cobrança de aluguel. Após o inventário, se o imóvel se destinar a mais de um herdeiro, o herdeiro que continua a utilizar o imóvel pode comprar a parte dos demais herdeiros ou pagar aluguel aos demais. Inclusive, temos vídeo aqui no canal, exatamente sobre esse tema. Vou deixar passando aqui em cima para que depois você assista. Está gostando do vídeo? Então, deixe a sua curtida. E fique comigo, pois ainda tenho muitas informações sobre o aluguel do imóvel e inventário. Uma pergunta muito comum é, o inventariante pode alugar imóvel sem autorização dos demais herdeiros? Sim, o inventariante nomeado pode alugar o imóvel sem consultar os demais herdeiros. Entretanto, os valores dos aluguéis fazem parte do espólio até partilha e os herdeiros poderão exigir prestação de contas do inventariante de tais depósitos. Na questão posta, os herdeiros devem verificar se o procedimento adotado pelo inventariante foi correto ao alugar o imóvel, se houve autorização judicial e se foi dada ciência aos demais herdeiros, pois qualquer irregularidade no procedimento poderá anular este negócio. Além disso, caso haja algum motivo relevante para não alugar o imóvel, há a possibilidade de se questionar ou anular tal contrato por via judicial, o que dependerá do caso concreto para uma análise de cabimento ou não da anulação. Aluguel de imóvel de inventário é possível, sendo útil para o pagamento de dívidas e tributos. Contudo, é importante ressaltar o cuidado e as peculiaridades do negócio ao formalizar contrato de aluguel nessa situação. Por outro lado, qualquer valor recebido pelo herdeiro deve ser informado aos demais e no caso de inventário já em trâmite tais valores deverão-se apresentados, conforme determina o artigo 2020 do Código Civil. Artigo 2020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão, têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano aqui, por dolo ou culpa, deram causa. Desta forma, consulte um advogado para analisar a situação como um todo. Ele verificará a necessidade de se requerer autorização judicial e também poderá formalizar o contrato e o rateio dos pagamentos de modo a não causar conflito entre os herdeiros, levando em conta a divisão do bem, a participação de cada interessado e os valores devidos a cada herdeiro. Tais medidas evitam questionamentos judiciais futuros e ajudam a promover a harmonia familiar. Obrigado por assistir nossos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sino para estar sempre recebendo informações jurídicas de qualidade.